Olá, meus amigos, estamos aqui para mais um vídeo, né? Hoje é um vídeo um pouquinho diferente, né? Que eu quero falar para vocês das mensagens que eu recebi e não consegui responder. Aproveitar, né? A deixa para mostrar um trabalho que eu havia até me esquecido, né? Foi quando eu lancei o livro Jogo de Damas do Luz do Pedagógico na Bienal de São Paulo, né? Na noite de autógrafos aí na Bienal, né? Então, foi o primeiro livro do Jogo de Damas a ser exposto na Bienal. Eu me sinto muito orgulhoso disso, muito satisfeito, né? E aproveitar e passar esse trabalho aí para vocês e recordar também, ok? Então, pessoal, esses dias até eu não tive tempo para responder as mensagens, né? As inúmeras mensagens que eu recebi. E logo eu que falo que a falta de tempo é uma coisa inocua, né? Que você tem que organizar seu tempo de modo que você faça tudo o que você queira fazer. Porém, de vez em quando a gente se contradiz nisso, né? E a vida nos prega essa peça. E a gente acaba sofrendo daquilo que nós combatemos, ok? Então, eu peço desculpas a todos que eu não consegui responder. Tentei até me organizar aqui para responder um a um, mas acredito que eu não tenha conseguido, não. Eu respondi várias, né? Mas um ou outro, talvez por desorganização minha, eu tenha passado batido. Então, aqueles que me mandaram mensagem, as quais eu não respondi, né? Se me fizer a gentileza de me mandar de novo, que eu responderei uma por uma, como sempre fiz. É o que mais me agrada, né? São as mensagens que a gente recebe, né? Porque ela sai do virtual e passa para o real, né? Então, é onde a gente faz novos amigos, grandes amizades, né? Então, me perdoem aqueles que eu não respondi. E se puder fazer essa gentileza de reenviá-las, né? Eu irei responder com o maior carinho. Mas, nessas mensagens, né? Que coincidiu que eu não pude respondê-las, veio muitas mensagens sobre programa, né? Numa partida que eu joguei, na grande simétrica, o pessoal garantindo que era programa, isso, aquilo, né? Que pôs no Aurora, que pôs nesse, pôs naquele, os lances são iguais. E por aí vai, né? Então, lamentavelmente, nós temos isso no nosso meio, né? Ah, é. E outro me perguntou se era possível saber se estava jogando com programa ou não. Sim, é possível. Da maneira mais fácil possível. Né? Veja, se você colocar 100 partidas, 99 jogadas por humano e 1 jogada por programa, você identifica com a maior facilidade. E se fizer o contrário também, né? 99 por programa e 1 por humano, você identifica com facilidade. Como que você identifica? Pelo tempo. Veja, quando eu falo tempo, não é esse tempo do jogo de damas. Se vocês olharem todas as minhas partidas que eu joguei aqui ao vivo, sem exceção, em determinado momento da partida, eu paro. Eu paro para analisar uma sequência mais longa, né? Então, essa parada, ela é chamada pelos damistas de tempo, né? Que é onde você consome o maior tempo possível do relógio. Então, por exemplo, numa parada de, numa partida de 2 horas, geralmente, você tem aquele lance que você para 40 minutos, 1 hora, 1 hora e 15, né? E geralmente, na partida de 2 horas, você leva uma parada mais longa. E na partida de 15 minutos, o seu tempo, às vezes, chega em 3 ou 4 vezes. Por que isso? Porque numa parada de 15 minutos, você vai parar ali 3, 4, 5 minutos. É claro que a sua análise é bem menos imprecisa do que se você ficar 1 hora analisando. Por isso que com menos tempo, né? Há uma incidência de erro muito grande, né? Então, existe esse erro. Então, o que acontece com o programa? Chega naquele lance crucial, o lance crucial dele, que a gente chama de tempo, não é o mesmo do humano. Geralmente, o programa dá esse lance crucial com 3, 4 lances que antecedem o humano. Então, veja, nessa partida, em específico, como ela foi uma simétrica, eu demorei para detectar a questão do programa. Por quê? Porque o lance que ele dava, eu dava. Então, ficou uma simétrica. E aí, eu contei, eu tive meu tempo. Eu contei. Talvez, num tempo maior, eu contaria com facilidade até a linha que ele veio. E ele contou com 4 lances de antecedência. Que eu tenho certeza que ali o humano não pararia. Até quando parou, eu estranhei. Houve uma estranheza minha, na primeira parada eu já desconfiei, mas não tive certeza. Eu só tive certeza no final, quando você vê que todas as linhas levariam para finais bem meticulosos, e que humanamente seria impossível na hora que ele parou, do ponto Z que ele parou. E quem me segue no canal, sabe que toda vez que eu perco, eu falo, pessoal, não é programa. E tem vezes que eu perco, eu não falo isso. Por quê? Porque eu detectei programa. Então, até quando eu joguei com o Russo, eu não esqueci o nome dele. Ele me ganhou duas partidas muito bonitas, inclusive numa alma recusada, que eu não conhecia uma alma recusada. Fantástico! Aí eu até detectei. Falei, pessoal, não é programa. Então, toda vez que eu perco a partida, que eu tenho certeza da não existência de programa, é claro que eu friso isso, né? Já teve casos da pessoa me chamar, jogador fraco, me chamar e colocar programa lá para jogar. Aí você vai jogar. Eu tenho duas partidas que eu jogo para ter certeza. Quando eu fico meio na dúvida, ainda eu jogo mais duas ou três partidas perdidas, né? que eu sei aonde o programa para. Então, se nas três partidas, se eu tenho alguma dúvida, nessas três partidas, o programa der a parada naquele momento, eu tenho certeza, convicção, que do lado de lá está usando o programa. E é claro, isso até dá uma bagunçada no rate que o pessoal perguntou para mim. Ah, mestre, mas por que você não tem um rate de 1800, 1900? Porque não tem seriedade, né? Claro que eu não vou me importar é com uma coisa que não é séria, né? Porque eu tenho, por exemplo, o jogo de damas como esporte. Eu não vejo diferença no jogo de damas e no futebol. A única diferença, sim, que tem não é do esporte, é a parte estrutural. Que o esporte é profissionalizado no país e o jogo de damas não. E do mesmo jeito que tem país que outros esportes é profissionalizado e o futebol não. O Tahiti, por exemplo, veio aqui na Copa América. Era dentista, era contador, era um pessoal que não era profissional de futebol. Então tem vários países, sim, que o futebol não é profissional. Agora, não é o fato do futebol não ser profissional naquele país que não é esporte. E também não é o fato de damas não ser profissionalizada no Brasil que ela deixa de ser esporte. Então eu encaro com muita naturalidade o fato de damas ser esporte. Em que pese a grande maioria de praticantes ou serem diletantes ou jogadores que entram no meio e não tem a menor noção do que é o jogo de damas esporte. Elas usam mais como recreação. Mas isso não impede que eu continue com a seriedade. Então eu tenho o maior carinho pelo meu esporte. Realmente amo o meu esporte. E esse tipo de coisa do pessoal vir, usar programa, etc. Antes me chateava. Mas tudo que me chateia também eu tento tirar do meu meio. Porque eu gosto de viver feliz e não chateado. Então eu acho que eu vim no mundo para ser feliz. Ou eu vim ao mundo de férias. Então eu gosto de viver feliz. Então tudo que me chateia eu procuro saber o porquê. Aí conversando com a área pessoal de psicologia eles me explicaram. Falaram, não Conrado, o problema é o seguinte. Geralmente essas pessoas há uma grande insatisfação na sua vida. E do mesmo jeito que a criança cria o amigo invisível quando é criança devido a pressão dos pais pressão disso pressão daquilo ele se apega ao amigo invisível essa pessoa ele não é um grande jogador nada e ele cria um personagem ele ser um grande jogador é um personagem tipo o Batman o Superman e ele se sente feliz e aquele personagem ajuda a tirar os traumas da vida dele do dia a dia. Ele até confunde chega uma hora que ele nem aceita que ele está usando o programa ele acha que o programa é ele. então são pessoas realmente a maioria você pode se você for fuçar a vida interna você vai ver que são pessoas problemáticas então a partir daí eu vejo até de maneira cômica hoje realmente não fico mais chateado com o fato do uso de programas então cada qual com seus problemas e resolvendo da melhor maneira possível ou seja com as suas armas né então isso daí nós vamos ter sempre e toda vez que eu jogar que eu tiver certeza que não é programa eu falo pra vocês como sempre falei né então o uso de programa chega a ser até curioso né porque pessoas que não é do meio que não conhece o jogo de damas esporte que não sabem a força de um programa pra análise né o programa pra analisar ele é fantástico pra jogar ele é fraco a turma fala mas você tá doido ninguém consegue ganhar de programa veja o que que o programa faz vocês podem observar quem tiver programa ele joga A3 B4 aí analisa 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 vê que não tá correto volta o lance aí ele joga F4 é 5 analisa analisa vê que não tá certo volta o lance e assim sucessivamente então se você for jogar realmente com o programa a hora que ele puser A3 B4 lá ele der o lance e não puder voltar como é uma partida ele vai ser um jogador medíocre dá até pra dar uma peça se bobear o programa mais forte que tem hoje na primeira análise você já dá o lance e não deixar ele ficar mudando e voltando porque quando você muda e volta o lance o que que você tá fazendo você tá analisando você não tá jogando e mesmo em análise eu falei isso com o mestre dos programas o mestre Luzimar né que é o homem que sabe tudo de programa eu joguei uma partida com o Edeon mas em análise né eu não acredito que o programa hoje tenha capacidade de análise humana não acredito mesmo a única diferença é que o que o programa analisa em um dia um humano às vezes vai levar dois, três anos pra analisar né então é claro que se tornaria monótono então tá aí a força do programa né então você põe o programa pra analisar algo que se analisa em três anos ele analisa em um dia você vai ter uma análise muito mais apurada com o programa do que com o humano né então o programa é uma ferramenta que todo o damista deveria ter né e ele vai se aperfeiçoando se você pegar um programa de 1980 e um programa de hoje a diferença é estúpida né o de 1980 parece uma carroça né e eu acredito que essa evolução vai continuar né vai continuar a infinito né não acredito que os programas cheguem no final do jogo de damas não né já teve uma matéria canadense que o governo canadense pagou e os cientistas falaram que chegou no final 500 quinto milhões de opções porém na regra inglesa que é bem menos ela é bem mais limitada que a nossa regra né então 500 quinto milhões né imagina teve que um governo bancar o programa pra chegar nisso a nossa tem muito mais então os programas eu acho que assim evoluiu muito o jogo de damas né então todo mundo que tiver acesso a um programa pra usar de maneira correta né não como um personagem ele usar essa máquina pra ser o batman ou superman ou qualquer coisa do tipo né mas pra ser um atleta realmente do jogo de damas o programa eu não tenho a menor dúvida ele é a maior arma que o jogador de damas tem hoje por isso que nós estamos crescendo tecnicamente igual nós estamos crescendo ok então vocês não fiquem chateados com o pessoal que usa programa no play hockey em outros sites aí que é inevitável né isso hoje com o advento da informática eu acredito que não há como brecar isso daí ok essas pessoas de mentalidade mais fraca é que não elas sabem no fim que não vão ter capacidade pra aprender então elas se satisfazem colocando os programas lá e interferindo até em sua vida pessoal de maneira positiva né então vamos jogar vamos em frente né que atrás vem gente ok pessoal um grande abraço um último recado é tá 99% já fechado com uma empresa aqui de Assis que eles vão dar apoio ao canal né com serviços fantásticos aí muitas cidades esses serviços que a empresa presta aqui muitas cidades nem tem esse serviço né e eles vão repassar todo mundo do canal que fizer o serviço com eles eles vão repassar alguma coisa pro canal e quem dera amanhã ou depois nós possamos tá gravando com câmera estúdio e fazer um canal cada vez mais forte ok um grande abraço a todos e até o próximo vídeo se Deus quiser tchau